Bom dia a você, é muito bom estar contigo mais uma vez para mais um tempo de meditação, um tempo de reflexão, um tempo de nos fazer olhar para dentro da realidade em que nós estamos vivendo e procurarmos tirar dela todo o aprendizado para essa vida, que tem por finalidade nos conduzir para uma nova vida, para uma vida melhor. E a palavra que eu trago para você nessa manhã pode até lhe parecer estranha, mas é uma palavra que está em Eclesiastes no capítulo 7, o versículo 2, que assim diz, Melhor é ir a casa onde há luto do que ir a casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas e que os vivos o tomem em consideração. Melhor é ir a casa onde há luto do que ir a casa onde há festa, onde há banquete. E eu te pergunto nessa manhã, você prefere ir a uma festa ou ir a um velório? Pode parecer tola essa pergunta, mas ela tem muito a nos ensinar. Você prefere ir a uma festa ou a um velório? Você prefere assistir uma comédia ou um drama? A grande maioria das pessoas, sem sombra de dúvidas, são pessoas que gostam de filmes de comédia. Rir é bom, mas avaliar o sofrimento das pessoas, a fragilidade da vida, nos traz lições muito profundas. A morte é muito triste, mas a real possibilidade de enfrentarmos a morte nos faz lembrar que precisamos viver conforme a vontade daquele que nos criou. E quando nós não levamos a morte em consideração, muitas vezes deixamos de fazer aquilo que Deus espera que o façamos e vivemos focados naquilo que tem menos valor ou importância. Pare para pensar nessa manhã. Faça comigo o seguinte exercício. Imagina que você tem agora 24 horas e eu quero que você passe em revista a sua agenda. Olhe para as 24 horas de vida e pensa o que você vai fazer nessas próximas 24 horas. a começar amanhã pela manhã, ao acordar, o que você irá fazer até a hora do almoço, depois do almoço e até chegar a esse momento. Você consegue fazer esse exercício? Você está voltando do médico e ele diz que você tem apenas 24 horas de vida. O que você fará nas próximas 24 horas de vida? Certamente um exercício honesto e sincero vai revelar todas as nossas fragilidades e vai mostrar que talvez tenha muita coisa escondida debaixo do tapete e que você mudaria completamente a sua agenda se você considerasse a possibilidade de ter apenas 24 horas de vida. quem sabe resolveria questões que estão pendentes quem sabe buscaria alguém para pedir perdão quem sabe se dedicaria mais ao estudo da palavra ao momento devocional, ao tempo de oração quem sabe você estaria se preparando de fato para o momento da prestação de contas com Deus. Esse tempo de pandemia me faz pensar na fragilidade da nossa vida e que em qualquer momento desses nós podemos ser ceifados também. Estamos preparados? No dia de ontem nós falamos de uma entrega da nossa vida nas mãos de Jesus. Você já fez uma entrega da sua vida? Pedindo perdão de todos os pecados? Pedindo que ele passe a fazer parte da sua vida e dê a direção que você precisa aos seus dias? A morte nos faz pensar na vida nesse tempo. E por isso é verdade essa palavra que diz é melhor ir a um lugar onde há luto do que onde há festa. E nos faz então pensar na fragilidade da vida nesse tempo. Nos faz olhar para dentro de nós mesmos e ver aonde nos faz nos faz querer mudar algumas situações que nós estamos vivendo no presente momento. Nos faz lembrar de agir conforme a vontade de Deus daquele a quem tem preparado para nós um lugar melhor depois desse tempo. O sábio estará sempre atento a observar esses aprendizados. O coração do sábio então está, no meu entender, na casa onde há luto. Mas o coração dos tolos na casa dá alegria. O sábio sempre dará mais valor ao aprendizado do que ao entretenimento. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir uma bela canção. A vida é um bem muito precioso, mas nós precisamos mesmo ter muita sabedoria para sabermos aproveitá-la ao máximo. Os que pensam que estão aproveitando a sua vida, se entregando aos prazeres desse tempo e não tendo um tempo satisfatório com Deus, vão perceber que quando esse tempo passar, desperdiçar, talvez desperdiçar um tempo precioso para estar se preparando para algo maior, melhor, para a eternidade. Por isso, esse tempo de pandemia, esse tempo de coronavírus, esse tempo de isolamento, esse tempo de pensar nas tantas mortes à nossa volta, é um tempo de pensar na forma como nós estamos conduzindo a nossa vida nesse tempo. A forma como você tem conduzido a tua é a forma que agrada a Deus? Talvez a partir desse tempo de clausura, desse tempo de isolamento, desse tempo de pandemia, de coronavírus, seja um tempo para reflexão e avaliação pessoal da sua caminhada nesse tempo. Aonde você tem investido grande parte do seu tempo? E aonde está o nosso tesouro, estará o nosso coração. Qual é o tesouro da sua vida? O que você tem em mente? Qual é o objetivo da sua vida nesse tempo? É investir naquilo que é passageiro, em festas, em alegrias do momento? Ou investir naquilo que eu será para toda a eternidade? Eu quero que você reflita sobre isso nesse dia. E quem sabe esse tempo de pandemia não esteja abrindo os nossos olhos para aquilo que de fato faz sentido ou deveria fazer sentido nas nossas vidas. Pense nisso. E tenha um tempo na presença do Senhor. E tenha um bom dia de fato. na presença do Senhor será um bom dia.